Olá pessoal, aqui é o canal do professor Marcos Tojos, do canal Matemática Bezuiz MT e trago com vocês hoje aqui a pedido de algumas questões da CODAI, tá? Então aí tá as questões pra gente responder hoje aí com vocês, tá? Então vamos lá, se você gostar, deixa o like, compartilha com os amigos de vocês não esquece de se inscrever, por quê? Quando eu fizer novos vídeos você vai ficar sabendo, no caso vai ser notificado se vai ter novos vídeos pra você, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês também, vamos pro vídeo, tá bom? Então, vamos lá, primeiro caso aqui, Ana recebe um salário de dois mil reais e tem gastos mensais fixos, então isso aqui é importante, tá? Tapatezinho aqui, deixa ele abrir aqui, pronto, tapate fixo aqui, ó ele diz que tem conta de água, de luz, de aluguel e de internet, isso são fixos, certo? Então ele fala o seguinte, de 45%, então o valor do gasto dele é 45% aqui, então vamos lá Se o valor que ele tem, que no caso é o salário, é dois mil reais e o água, luz, internet é 45%, então eu vou tirar 45% daqui eu vou cortar os dois zeros aqui e vou multiplicar 20 vezes 45, faz 2 vezes 45, então todo mundo já sabe que é 90, não é isso? E depois acrescenta um zero, então aqui, ó, acabou a questão, certo? Após se informar sobre a importância de ter uma reserva financeira Então, na verdade aqui, o restante aqui só é lorota, tá com essa enrolação, porque ele falou aqui, ó Com base na informação do texto 1, esse texto aqui, podemos informar que os gastos mensais fixos, ó, gastos mensais fixos, foi só de 45% Então não precisa ler o restante, ele botou isso aqui só para enrolar que você vai aumentar o salário, vai ter uma adianta Então, ó, o valor aqui é 900 reais, letra B Acabou a questão, beleza? Pronto Aí ele continua dizendo o seguinte, ó Questão 2 Se você está gostando, deixa o like aí, tá? Deixa o likezinho aí para ajudar o canal do professor Ó, com base na informação do texto 1 O gasto de Ana com alimentação significa que o percentual foi de quanto, ó Alimentação Certo? De Ana Então vamos lá para a alimentação, quanto é que foi? Então ele fala aqui, ó Além disso, o gasto de alimentação Então ele falou bem claro aqui na questão, a alimentação é de 500 conto Beleza? O salário inicial é quanto? 2 mil Então vamos arrumar aqui a questão Então fica assim, ó Se 2 mil era 100%, que era o total que ele tinha Não é isso? 500 Vai ser quanto? X Vai trabalhar meio pelos extremos aqui Certo? Então vamos lá Vai ficar 2 mil X E 500 vezes 100 500 Com mais dois zeros Então aqui eu vou cortar, ó 1, 2, 3 1, 2, 3 X é igual a 50 Dividido por 2 Meu X vai ser igual a quanto aqui? 25 25 o quê? Por cento Então aqui, ó Finalizou minha questão Resposta a letra B de bola Beleza? Esse aí é o gabarito oficial aí da prova da CODAI pra vocês aí, tá? Se tiver um número bom de like nesse vídeo aí O que acontece? Eu vou estar postando novos vídeos Se for baixo, eu não vou postar mais Tá bom? Compartilha com os amigos de vocês Se inscreve no canal pra estar recebendo notificações E fui! Até o próximo vídeo, se Deus quiser Até o próximo vídeo, eu vou Theory do vídeo E aí Tchau